O canal do Murilo no Youtube é uma fúria A filha da mamãe conheceu o baile de rua Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Foi conhecer a Marconi, entrou xanta, sai o puta E o puta, foi pro vermelhão Entrou xanta, sai o puta Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Foi conhecer o Eripa, entrou xanta, sai o puta Foi pro pro morar, entrou xanta, sai o puta Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Foi conhecer o Hebron, entrou xanta, sai o puta Sai o puta, foi pra invasão Entrou xanta, sai o puta Como as coisas muda Como as coisas muda A filha da mamãe, hoje bebe e também fuma Ela sai fanatic, dança muito, tomutua Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Foi conhecer as casinha, entrou xanta, sai o puta Foi pra rua 7, entrou xanta, sai o puta Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Foi conhecer o Iraque, entrou xanta, sai o puta Foi conhecer o Risca, entrou xanta, sai o puta Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda Como as coisas muda Como as coisas muda Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Eita porra, como as coisas muda Eita porra, como as coisas muda